Andando no meio dos carros Sem teto entre prédios tão caros As mãos dividindo centavos E os pés sem sapatos Feliz da vida Por mais um dia De comida no prato Oh, oh, oh Oh, mundo irracional Criança sem infância Não é normal Sorrindo em pleno caos Eu vi Uma menina de rua Cantarolando o amor Somos iguais ser humano Eu te amo Seja você quem for Oh, oh Esqueça o que for em vão Concentre no que há de bom Com sua força nada poderá te entristecer Recarregue as energias Agradeça pela vida E perceba que ela sorri pra você Nós viemos pra aprender Amar e evoluir Por quem sofreu me entrego a razão de ser feliz Liberdade para crer No mundo cheio de esperança No mundo cheio de esperança e paz Quero mais Eu vi Eu vi Uma menina de rua Cantarolando o amor Somos iguais ser humano Eu te amo Seja você quem for Seja você quem for Seja você quem for Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Legenda Adriana Zanotto